Ela e ele vai virar ili, dela e dele vai virar dili, aquela e aquele vai virar aquele, nela e nele vai virar nili, essa e esse vai virar esse. Em Valinhos, não. Em Valinhos, nós já temos um projeto de lei aprovado, onde acaba com o pronome neutro dentro de escolas e instituições de ensino. Não dá pra aceitar esse absurdo. Ah, o governo do amor. O governo do amor é o que diz que é o governo da inclusão. Mas a esquerda não tem nada de inclusão. Eles querem é dividir. E é o que eles têm tentado fazer mais uma vez através da linguagem neutra. Será que já perguntaram para um intérprete de Libras o que ele acha? Pois aderindo à linguagem neutra, automaticamente eles estão excluindo cegos, mudos e surdos. Exclui também grande parte da população que não concorda com a linguagem neutra. Então, nesse vídeo, eu quero deixar um pedido a cada um de vocês. Cobre o seu vereador, para que ele possa também criar um projeto de lei, onde ele possa proibir esse tipo de absurdo. Absurdo! Absurdo!